Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto, a doação de sangue, aqui conosco no estúdio do TV Atende. Vamos conversar com o assistente social Lúcia Helena Isael Locatelli, que é da Santa Casa de Andradas. Lúcia Helena, é um prazer tê-la aqui conosco, porque esse assunto é um assunto importantíssimo. Então, eu estava conversando com a Lúcia Helena agora há pouco, sobre essa redução de doadores nesses últimos meses. Por que acontece isso? Então, é devido à chegada do inverno, a demanda geralmente de doação é menor. Não só aqui em Andradas, mas em toda a região, o índice de doadores cai bastante nessa época do inverno. Por quê? Eu acredito que seja, por conta, ainda mais que possa, cidade mais fria, eu acredito que seja isso. E também, aqui na nossa região, por conta que o índice de doadores nosso, muitos são das zonas rurais, então, com a chegada da panha de café, eu acho que isso também atrapalha um pouco o índice de doadores. Sim. Esses doadores, vocês fazem o transporte até Poços de Caldas. Isso. A gente, em parceria com a Prefeitura, o setor de transporte nos fornece gratuitamente para estar levando esses doadores até Poços. Antes de falar dos doadores, eu gostaria que você levasse ao conhecimento da população só para nós termos um parâmetro, uma ideia de qual foi a diminuição dessa participação. Certo. Então, para você ter ideia, no mês de março, a gente levou 182 doadores para Poços de Caldas. Daí, no mês de abril, já teve uma queda de 39 doadores. Agora, no mês de maio, foi 27 doadores. Nesse mês de maio, por exemplo, a gente mandou mais doadores do que utilizou no nosso hospital. Sim. Então, a gente conseguiu atingir apenas 39% da nossa meta mensal. Nossa, pelos números, 180 caiu para em torno de 30, caiu bastante. É considerável, isso. Quem pode fazer a doação? Quem pode doar sangue? Então, qualquer pessoa acima de 16 anos até 60 anos, se nunca foi doador. Se já é doador, até 69 anos. De 16 aos 18 anos, por ser menor, tem critérios. Tem que estar levando um termo preenchido pelo responsável, né? E todo doador também tem que estar levando um documento com foto. Sim. Nós estamos aqui, até a Lucelena trouxe para nós, as viagens que vão ser realizadas agora no mês de junho para Poço de Caldas. Isso. Né, Lucelena? Agora, no próximo dia 20 de junho, na quarta-feira, à noite, o transporte irá sair da Santa Casa às 18 horas. No dia 7 de julho, no sábado, pela manhã, sai da Santa Casa às 6h30. Aí, na quarta-feira, dia 18 de julho, à noite, sai às 5h30, né? Às 17h30, né? No finalzinho da tarde, né? Eles devem procurar você na Santa Casa? Isso. É só estar me procurando. Quem tiver interesse de estar fazendo esse ato, tem que estar agendando até cinco dias antes. O porquê? Porque eu preciso saber a quantidade de doadores. Para mim, estar agendando lá no Hemocentro, que eu já deixo um horário reservado, né? Para o pessoal de Andradas. E também, para mim, estar reservando o transporte, né? Pela Prefeitura de Andradas. Tá. Uma pergunta que eu acho que o telespectador que está nos acompanhando gostaria de fazer. Evidentemente, todos nós somos bairristas, né? Cada um quer cuidar da sua cidade ali. Mas, no caso de uma doação de sangue, nós não podemos pensar na nossa data. Temos que pensar no todo, né? São muitas pessoas, são os nossos irmãos, né? Tanto daqui, como de outras cidades. Que também pode, num momento difícil, estar precisando do sangue. Então, essa coleta é feita no Hemominas. Fica lá para a distribuição para as cidades, nas suas necessidades. Isso, isso. Para a região, né? Onde o Hemominas fornece. Então, vamos supor, se o andradense doou, não quer dizer que esse sangue vai estar retornando. É onde estiver precisando. Sim. Você tem a sua expectativa daqui para frente. Você acredita que as pessoas vão, vai esquentando um pouco? Porque o frio nosso é um frio, assim, é rapidinho aqui, pelo menos no nosso país, né? Daqui a pouco volta o verão. E é aí que as pessoas procuram mais. É isso, né? Isso. Bom, esperamos que sim, né? Mas vocês já têm, né? Um número específico de pessoas que já vão, né? Já estão acostumadas. É, temos. A gente tem e trabalha também com parceiros. Então, por exemplo, qualquer pessoa externa pode ser nossos parceiros na captação. Por exemplo, hoje a gente tem um parceiro que representa as roseiras. Então, é, porque o homem, para doar sangue, ele doa, após dois meses, ele pode estar realizando a doação novamente. E mulher é a cada três meses. Então, esse parceiro que nós temos lá, então, a hora que já completou, né? Daí a gente, eu entro em contato com ele hoje. Já pode estar organizando para estar mandando novamente. É, sim. Então, a gente trabalha com parceiros que podem estar ajudando a captar doadores também. Certo. Então, nós conclamamos aí, não só do pessoal de empresas, como também das igrejas. Isso, igrejas. Uma pessoa lá da própria igreja, da sua denominação, ela pode até tomar a frente e convidar outros fiéis ali para poder. Sim, inclusive, a gente tem alguns parceiros também de algumas igrejas evangélicas. Vamos unir a oração com a doação. Isso, com certeza, né? É um gesto muito bonito, muito importante, um gesto de amor, porque nesse momento, todos nós precisamos. Com certeza, né? É um gesto de amor ao próximo, sem nenhum interesse, né? Sim. Porque, né, está doando, não sabe para quem, não sabe para onde vai. É um gesto de amor mesmo ao próximo. Tá bom. Eu tenho aqui alguns dados sobre quem pode doar, né? O grupo, né? Tem sangue A positivo, B, AB positivo. São muitos itens aqui, que é assim que eu posso chamar. Certo. A gente apresenta depois aqui, durante a programação da TV. Certinho. Tá. O Celeno, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês lá na Santa Casa. É muito importante mesmo essa ação de vocês. Nós que agradecemos. Quando falam em Santa Casa, sempre ouvimos elogios. Tem um outro que, às vezes, não concorda com determinada situação, mas a maioria pode ter certeza que entende o trabalho que é feito lá na Santa Casa de Andranas. Nós que agradecemos, tá, pelo convite e se pela colaboração de vocês, sempre sendo parceiro nosso na divulgação, né, na captação de sangue. Ok. Nós conversamos hoje com a Lúcia Helena Israel Locatelli, assistente social da Santa Casa e, repetindo aqui, se você puder, amor todos nós temos, graças a Deus, mas se você puder fazer a doação, entre em contato, então, com a Santa Casa de Andranas. Tchau, tchau. Tchau.